Quanta porta ainda sem cor começou a se abrir Imagem descongelou o fim Entrei, o mundo me abandonou Pra eu nascer de novo ali Naqueles braços do amor Cada passo me abandonou Fui ficando só ali Naquele véu de não ver mais Ninguém entende quem começou A seguir os rastros raros do amor Quando a porta ainda sem cor começou a se abrir Imagem descongelou Entrei, o mundo me abandonou Pra eu nascer de novo ali Naqueles braços do amor Cada passo me abandonou Fui ficando só ali naquele véu de não ver mais Ninguém entende quem começou A seguir os rastros raros do amor E a noite inteira se entrelaçou Assim, seus olhos nos meus olhos A pelos mudos lápis de cor A desenhar os segredos que ninguém nos contou Tudo que é nosso Sou guardado no lar desse amor E a noite inteira se entrelaçou 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 Quando a porta ainda sem cor Quando a porta ainda sem cor começou a se abrir Imagem descongelou E a noite inteira se entrelaçou Entrei, o mundo me abandonou Eu nascer de novo ali A produits que não se abençou E quem não se abençou A entrelaçou A luz que não se abençou E a luz que nunca foi E a luz que não se abençou E a luz que não se abençou Os olhos, enfim, a pelos mudos, lábis de cor A desenhar os segredos que ninguém nos contou Tudo que é nosso guardado no lar desse amor Tudo que é nosso guardado no lar desse amor Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti